Eu fui aluno da faculdade de medicina, entesiasmado pelo ensino de parasitologia. O pai dele deu um consultório para ele e ele não quis ficar não, ele quis ir para ver o interior do Brasil, como é que eram as doenças no interior do Brasil. Os estudantes vieram a mim e queriam fazer alguma coisa, não só no laboratório, mas não entendiam. É uma conciliação entre a vanguarda da ciência e a preocupação com a situação sanitária da população brasileira. Um dia bateu lá em casa uns sujeitos, aí eles começaram com uma conversa esquisita e eu percebi que devia ser polícia. O problema era o seguinte, ou acaba com a esquistossomia na Tunísia, ou esquistossomia acaba comigo. Tinha essa visão ampla de ciência, essa visão integradora, disciplinas. E se você chegasse e pedisse uma explicação, ele ia te mostrar um mundo ali. Vem às vezes um aluno para a gente perguntar, o que é que o senhor acha? E disse assim, você já olhou no rei? Olha no rei e depois a gente conversa. Um cientista mesmo, com experiência de laboratório, experiência de consultório e experiência de trabalho de campo.